E aí, fantasminhas! Olha só o que a gente trouxe de novo. Mini Word, Bela, calma! E serve, não abre, eu tenho que mexer. Ai, abriu os fios! Calma, calma, calma. Que que eu faço? Deixa eu ensinar. Usa o foguete e vai passar nos círculos. Usa! Olha só essa corrida de foguete, fantasminhas! Que isso, doido! Bela, cuidado que uma hora o seu foguete vai acabar. E você vai se ferrar. Não, eu uso o outro. Olha, fantasminhas, e no final do vídeo tem uma skin surpresa. Então você fica esperando até o final e não pula o vídeo, viu? Uhul! E se você quiser jogar isso com a gente, é só você baixar o Mini Word aí na descrição. Ele tem pra Android, tem pra iPhone e tem pra computador. Ai, meu Deus, Steve! Steve, onde que eu vejo? Qual colocação? Como assim? Qual colocação que eu tô? Ah, não tem como saber, não. Não? Não. Ah, é só ver quem tá aí na frente tua. Eu acho que eu que tô primeiro. É, você tá na minha frente. E cadê? Ai, meu Deus! Vai acabar o seu foguete. Ai! Vai, corre, corre, corre. Corre, não, voa, voa, voa. Vai chegar uma parte que você vai achar que é muito difícil. Caraca, isso aqui é muito legal. Quando o seu foguete acabar agora, você para pra gente dar um tempo. Quê? Quando o seu foguete acabar, você para pra gente dar um tempo. Ai, você tá atrás de mim! Eu consegui passar, sua malandrinha. Olha, o foguete vai acabar, para e não usa mais. Uh, parei. Oh, o meu não parou ainda. Ah! Caí no limbo. Você é espertinho, né? Não, eu caí no limbo. Pera aí, a menina vai passar eu aqui, ó. Pera aí, recarrega seus foguetes. Recarreguei. Eu tô aqui já no meu foguete. Você já tá? Cadê você? Você foi pra frente! Eu achei que você tava pra cá. Você quer trapaceirinha. Não, eu vou esperar acabar de novo. Não, tô indo. Pode ir indo. Pode ir indo na frente. Olha que legal esse desafio. Nossa! Gosta de foguete! Uou! Não é tão difícil. Não! Ai, solta! Ai! Cadê você? Eu vou ter que alcançar ela porque eu fiquei muito longe. O meu... Ai! Pera. Tá tudo sob controle. Eita, birunha! Opa! O meu chegou. Esse aqui é difícil. Qual que? Qual parte? Ai, Jesus! Eu enganchei. Aonde? Enganchei num lugar aqui. Ah, você já tá indo pra cima. Meu Deus! Sobe! Caraca! Ah! 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 Eu vou cair! Olha que alto que é! Gente! Vou cair! Vou cair! Meu Deus! Cuidado que se você cair, você pode morrer. Steve, você acredita que eu nem passei dentro do círculo ali? Acho que eu perco o ponto só, né? O quê? Acho que eu só não ganho o ponto. Se eu não passar por dentro do círculo. Porque eu tenho que pegar a estrela, né? O ponto que conta é pegar a estrela. Ei, o que você tá fazendo aqui? Não é você, não? Eu sou o robô, sou a bestinha. Mas parece que... Ah! Morri. Morreu? Morri porque meus foguetes estavam no inventário. É, por isso que eu falei pra gente carregar os foguetes. Steve, eu tô aqui no começo, Steve. Eu vou ter que te... Espera aí, espera aí, Uai. Ah, eu não quero mais. Espera aí, Uai, porque eu quero batalhar nesses modos. Por que o meu foguetinho tá subindo? Steve, como que você espera eu? Por quê? Como que eu te espero se eu tô atrás? Bela, tem uma cobra... Pra você não sair correndo, porque eu vou voltar aí no começo com você. Steve. Olha o tamanho da cobra que tem aqui. Eu sou azul? Peraí, peraí, peraí. Olha a boca da cobra. Deixa eu ver se eu consigo subir. Eu subi! Eu entrei dentro da boca da cobra, Bela. Depois a gente pode entrar junto. Tem boca da cobra. Não gosta de entrar na boca de cobra, Steve. Espera aí que eu vou ressuscitar. Ai! Agora eu tô com você, bestinha. Entrei? Peraí, eu tô na frente já. É, eu falei pra esperar você. Não espera, você trapaceira. Mas eu vou ter que recarregar lá meus negócios, senão eu morro mesmo. Então recarregue. Não, mas agora eu já recarreguei. Mas a hora que eu chegar lá... Ah, por coisenta. Eu vou morrer. Tá bom, então cuidado, porque na hora que você estiver no ar, você tem que soltar foguete. Ela tem que ser esperta, fantasminhas. Comentem aí. A dela tem que ser esperta. Mas, Steve, eu sou esperta. Ah, sei, morreu pro ar. Steve, não fala assim. Eu vou conseguir esse negócio, gente? Isso aqui é muito legal. Claro que parece que é bem difícil, mas é legal. É super legal. Olha que lindo. Meu Deus, eu passei por um lugar inepassado. Você tá lá de novo ou não? Não, quase chegando lá. Tá quase chegando lá? Quando chegar lá, você me espera. Tenta parar em cima da cobra. Tá, da cobra? Tem uma cobra gigantesca. Ah, lá em cima. Aham. Tá, vou tentar fazer o que você tá falando. Oi, Steve, eu tô ganhando. É claro que você tá com 260 estrelas. A Bela, se você acompanha a Mini World do canal, ela sempre pega muito estrela. É verdade, porque eu sou muito boa nisso. Ai! Ah, mas eu acho que... Opa, opa, aqui ninguém quase ninguém pegou estrela. Acho que eu sou boa de mira. Ai, nem tanto agora. Tinha um galinho. Ué? Vitória de quem? Vitória minha! Você ganhou! Eu nem terminei o percurso e eu ganhei por causa das estrelas. Como assim que você ganhou? Oi, Steve, tem uma tabela ali, só que ela é índia. Eu acho que é você de verdade. Vamos pra mais uma partida? Vamos. Agora vai ter que ser partida de verdade, que eu já aprendi como é. Agora a partida é valendo, viu? Tá, vamos. E agora, fantasma... Calma, calma, Bela! Calma, o quê? Pode ir, então! Vai, então! Porque é a saideira! E a gente tá com dois fantasminhas aqui, né? Meu Deus do céu! Então por isso que é importante vocês baixarem o jogo, porque a gente sempre chama vocês pra gravarem junto! A gente sempre avisa lá na comunidade do canal, no Twitter e no Discord. Então você segue a gente no Twitter que você vai estar por dentro de tudo e a Bela tá ganhando de mim! Ah, meu Deus, vai cair o meu! Vai cair o meu! O meu também vai cair, tá fazendo barulhinho! Vai cair o meu! Já, já tá tudo sob o controle! Já tá tudo certo! Bela, você sabe que na última vez praticamente você ganhou, né? Praticamente? É! Eu ganhei, rapaz! Tá bom, tá bom, você ganhou. Eu tenho uma chance de ganhar e deixar tudo empatado. Só que eu ganhei pela metade, né? É, porque você não terminou o percurso, então meio que não valeu. É verdade, é verdade. Mas você tá ganhando em estrelas, você pega muita estrela! Nossa, eu pego muita estrela mesmo! Como que você não pega tanta estrela assim? Não sei, porque você é muito master! Ai! Agora eu te passei! Uhul! Mais importante é essa estrela, rapaz! Ai! Ah, agora eu peguei um monte! Como que eu não peguei? Ué, tá bugado, meu! Que isso, Dario? Cuidado que vai acabar o foguete! Uhul! Toma! É, 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 é! Já engatei outro, Rabeice! Já engatei outro! Vai dar tudo certo! Tudo sob controle, tudo sob controle! Tudo sob os controles devidos! Tudo sob controle! A Bela tá com muita estrela, ela tá ganhando de mim! Nossa, eu tô ganhando disparado, né? Tinha um caminho secreto ali, por que eu não entrei, Pocó? É, porque os caminhos secretos, às vezes, te levam para lugares indesejados! Sério? Aaaaaaaiiii! Sim! Acabou meu foguete de novo! Aaaaaaiiii meu Deus! Agora você tem que... Aaaaaaiiii meu Deus! Tumim! Aaaaaaiiii meu Deus! Aaaaaaiiii meu Deus! Ela entra no outro buraco, peraí, peraí, peraí! Aaaaaaaiiii! Nascente, dá pra você não cair, porque senão é mortal! Meu Deus, vai cair o negócio, vai cair o negócio! Pera, 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 vai! Aaaaaaiiii! Uh, uh, quase, quase que eu vou pro limpo! Aaaaaaah! A gente tá de costa pro outro! Eu não posso, pera, que eu não posso cair! Quer parar na cabeça da cobra! Na cabeça da cobra? Isso, isso! Ah, aquele bagulho verdão lá? Isso, isso, isso! Ah, que dali é uma cobra doido! Aqui ó, aqui ó, para na cabeça da cobra, porque eu vou te mostrar o lugar que você tem que ir! Vou parar aqui, peraí, 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 peraí! Pera que eu vou recarregar meu foguete! Aaaaaaiiii Jesus, pera, quase que eu caio! Pera, não mexe em mim, você vai me derrubar! Tá bom, tá bom, deixa eu te mostrar o lugar que tem que ir! Deixa eu botar os foguetes aqui, botei os foguetes! Olha, a gente tem que ir agora no lugar super certo! Ah, aonde? A gente tem que ir no buraco, quer ver? Ó, não tem que cair por aqui embaixo não? Não, é no buraco ali, quer ver? Usa e me segue! Aonde que é? Vem, vem, vem! Cadê você? Aqui ó! Cadê? Não tá me vendo? Não! Olha! Onde você tá? Olha pra baixo! Me viu? Ai, onde você tá? Desce nessa argola aqui ó! Aqui? Ah, desci no meu buraco! Meu Deus, Steve, acho que eu tô indo pro lugar errado! Você que tá indo pro lugar errado! Eu acho que eu voltei! Você voltou, por isso que eu falei pra me seguir, mas não me seguiu! Ai, Steve, mas eu não tô aqui mesmo! E agora eu peguei um monte de estrela! Ganhei! Ai, Steve, isso aí foi roubo! Foi roubo nada, você não enxerga as coisas! Você falou assim, ah, olha aqui, me segue! Pulou e eu vou lá saber pra onde você foi! Eu acho que eu ganhei dela! Ai, tô pistola! Quero mais! Tá, e agora a gente tem a parte secreta que eu ia falar pra vocês, que vai aparecer agora! Tchau, fantasias! Como vocês podem ver, eu tô na tela do jogo! Eu vou apertar aqui nas skins e vai falar, ó, pra mim, ativar minha câmera! Eu ativei e ela tá funcionando! Agora eu só preciso ler o papel lá que eu desenhei minha skin! Você sabe que eu tô aqui só de figurante, né? Você só tá de figurante, Bela? Só de figurante pra fazer salinha pros visitantes! Fantasminhas, olha como ficou minha skin! Eu não tô vendo! Não tá vendo? Não! Gira ela aí! Ai, meu Deus! O que você achou? Isso é muito massa, fantasminhas! Você pode criar a sua própria skin! Isso aqui atrás é um rabo? Você viu? Um rabo tipo do Pikachu! Então, se eu fosse, vocês baixavam e esperavam sair a versão oficial e vocês podem criar a sua própria skin! Então, baixa! O que você tá esperando? Tem pra Android, tem pra iOS, que é iPhone e computador! Mas só tá funcionando esse de desenhar skin só no Android e no iOS, beleza? Eu quero um 10 pra mim! Tchau!